Vem! 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 Tá pensando o que aí? Ô, irmão, só quero que o senhor fale, rapaz! Eu quero que o senhor fale, rapaz! Eu quero que o senhor fale essa porra! Vem! Tá pensando o que aí? Sai! Sai da minha cara! Bora! Bora! Sai do pé! Eu vou te matar! Fala, galera! Mais um vídeo! Sem sacana, seus danadinhos, seus fazedores de nada! Muito obrigado por vocês estarem aqui, né? Porque vocês me assistem, né? Já vai deixando like, beleza? Pra fortalecer o canal! E olha a ideia que me mandaram aí! Gerson! Boca fogo na casa de estranhos! Não! Não vou fazer isso! Isso não é correto! Vai em uma casa e deixa mil telhas! E eu, domingo à noite, 1h43 da madrugada, levantei... Como é que eu vou pegar a telha? De onde? Eu tô fazendo uma reforma aqui em casa e... A gente acabou de botar a telha aqui... Nesse... Caminhão, Moão! Ah! Você tem um carrão desse aí! É... Vai ou... Pum-pum! E a gente vai procurar alguma casa pra deixar essa telha na frente da casa de alguém! Essa é a ideia do vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram, deixa o like aí! Beleza? Pra fortalecer nós! Cansei, viu? Cansei de botar essas telhas aqui, viu? O cara fazer isso tudo sozinho é massa, velho! Sozinho, né? O câmera tá... Me tirou o câmera e o outro ali... O motorista do caminhão tá todo brigando comigo ali, ó! Todo mundo me ajudou! Tá de brincadeira, né? A gente vai procurar uma casa agora pra lutar, beleza? E vamos simbora, vamos ver no que dá, tá? E eu tô cansado, vou fechar a porta aí, velho! Fecha a porta aí, fecha a porta aí! Até mais! Tamo junto! Dá pra ir aqui, hein, pai? Dá pra ir daqui do lado, cara! Ai, que bebida, cara! Tchau! Valeu! Tchau! Começa então, Carla! Gente, tamo procurando, tá escuro? Tá! Tá? E agora? Não! Tem que ir lá pra cá, não? É, mas como? Tu aí! Você tá ficando muito burro, hein? Gente, tamo procurando uma... Direita aqui! Gente, tamo procurando uma casa aqui, tá? Tem que arredar pra botar isso aqui, hein? A faixa dele é que... Que dê pra colocar na frente desse pavo! Tô aqui de tampar a entrada da casa da pessoa! Isso aqui ainda não? Não! Dá não? Dá não? Tá? Vamos ver aquela ali na frente ali, ó! Acho que aquela dá ali! Acho que vai ser nela mesmo! Aguardem, aguardem! A gente tá procurando a casa aqui! Eu acho que eu já achei, senão eu vou pra outra! Eu acho que essa dá, viu? Meu nome é Ari e eu não tenho nem aí! É, mas é isso aqui mesmo! Dá um olho pro pessoal! Hello! Hello! Vamos ver, né? Ai, malhei perna ontem, véi! Minha perna tá doendo, tá acredita? Malhei perna ontem! Eu não consigo nem agachar nem levantar! Tô aqui só pela misericórdia, viu? Mas vai tomar no *** que ação viada, véi! Olha! Eu já ouvi! Ah! Eu malhei perna! Eu malhei braço mesmo! Ah! Ele gosta! Quebra! Quebra, seu meziguento! Seu miserável! Quebra! Quebra! Qual do cara aí? Quebra! Quebra! Deixa que a gente tá aqui logo! Uhul! Que delícia! Meu Deus! Eu vou levar 16 anos pra terminar isso! Muitos meses depois... Muitos meses depois... Não sei, viu? Meu amigo! Assistei ele aqui, galera! Deixa o like porque não foi fácil não, véi! Ai, ó! Deixa eu ver esse cabelo aqui! É achefe ou não? Isso! Você táLEDICÓ DIO! Não. Que legal. Isso mesmo, eu não posso ajudar aqui até o tempo. Desculpa pra ir pular mesmo! Mas aí também, eu vou… Calma. A gente não vai a outra delícia! Ok, ao invés de bater no palmo, bata isso aqui. Não faz nada não. Nem água, porra. O cara oferece a gente. Bicho ceboso. É verdade. Não de casa! Porra, é isso aqui, meu irmão. Hã? Que f*** é isso aqui? As telhas que o senhor pediu. Que f*** é isso, meu filho? Calma. Tá pagando de doida, é? Eu tava dormindo na vida. Ah, jura? Ei, quebra. Hã? O que pediu telha, meu irmão? O que pediu telha aqui? O senhor? Eu pedi f*** inteira, meu irmão. O senhor que pediu telha? Eu pedi f*** inteira, meu irmão. O senhor pediu telha assim. Como é que tu entrou aqui, p***? Oxê, pela porta. Pela porta? Quem te deu a chave? Ninguém. E quem mandou botar isso aqui? O senhor? Quem mandou? Capete, rapaz. O senhor vai pagar a dobrada, cabeça. Vai pagar o caramba essa aqui. Vai pagar o teu... Vou pagar o quê? Tu quer ver eu pagar? Primeiro, para de cuspir. Segundo, pague o que o senhor deve. Pagar o que eu devo? Eu não sei nem quem tu é, p***. Eu tô dormindo, meu irmão. Hã? A porta do meu carro, da minha casa. Agora eu, cansado, faço entrega dessa de mil telhas. O senhor nem pode oferecer água. Que bicho ceboso, rapaz. Ceboso? É, é. É isso aqui. Não, pra quê? Vai tirar, vai tirar. Eu vou tirar pro quê? Vai tirar, que eu não pedi telha. O senhor... Meu irmão, não pedi telha, meu irmão. Você me conhece? Você não é o Douglas. Deixe de ser ceboso, caloteiro. Ceboso o quê? Tu me conhece? Conheço. Da onde? Casa do car... O senhor foi lá no armazém, hein? Eu tô diante de um bagulho meio tempo. Fica essa estrela daqui agora. Tá, mas vamos fazer o seguinte. Eu, ó, ó. Eu parcelo... Diga, irmão. De ter mil telhas aqui, cada telha sai a dois reais. Porque já estão usadas, né? Meu Jesus, amor. Dois mil reais. Eu posso fazer pro senhor por mil novecentos e cinquenta e no próximo mês só o cinquentinho. Irmão, eu tava dormindo, irmão. Quem mandou botar essas telhas aqui, irmão? Me diga. Não, mas eu tô tendo a ver que o senhor tava dormindo. Eu não quero saber, irmão. Quem mandou botar essas telhas aqui, irmão? O senhor foi no armazém. Eu fui porra de armazém, irmão. Armazém é por quê? E eu quero saber quem é onde essa desgraça é, irmão. O senhor tá pensando o quê? O senhor pediu um mil... É... Eu acho que eu... 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 Eu acho que eu... Tomei de um... Vem! 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 Tá pensando o quê? Ô, irmão, só quero que o senhor pague, rapaz. Eu quero que tu pague essa porra. Vem! Vai pegar aqui. Calma. Calma o quê? Calma o quê? Sai da minha casa e leva essas porra dessa telha. Sai da minha casa. Como é que eu vou lavar? Tá pensando o quê? Sai... Sai da minha casa. Bora! 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 Sai de perto de mim. Eu tô longe. Eu vou te matar. Você tá vindo pra perto, calma. Tá pensando o quê? Vamos conversar? Conversar? Aqui não tem conversa comigo, não. Meu primeiro nome é respeito e o segundo é calma. Quê? Não! Não quero saber, não. Primeiro nome é respeito. Leva suas telhas. Você é trabalhador? Eu sou trabalhador. Eu também sou. Eu já vi o meu irmão. Tá dormindo, pô. Eu sou só funcionário do armazém. E eu quero saber de porra do armazém ou desse armazém? Armazém Albuquerque. E eu sei que tem essa desgraça, Albuquerque. Você foi lá hoje. Eu fui. Eu fui. Sai de perto de mim. O senhor pediu mil telhas. Sai de perto de mim. Eu fiz a entrega e agora o senhor quer dar um golpe. Arrume, arrume. Eu vou tacar o seu caloteiro aqui, meu irmão. O senhor quer dar um golpe no armazém? Eu quero dar golpe de quem? O senhor quebrou as telhas? Meu irmão, tá me deixando nervoso, velho. Tá me deixando ofegante, cara. Não precisa ficar nervoso. O que é? O nervoso o quê? É só fazer um pix. O pix? Faz o pix aí. Olha o pix aqui. Tu vai ver o pix. Olha o pix aqui. Calma amigo, calma. Sai de perto de mim, meu irmão. Eu tô, eu tô. O chefe sai de perto de mim. Não custa não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Diga. Vou fazer um negócio bom pro senhor. Diga. Eu tô ofegando, tô ficando nervoso, meu irmão. Não, calma. Diga. Deu dois mil reais. Dois mil? Vamos começar? Diga. Sua TV custa quanto? Eu não tenho nem em casa tem uma TV, irmão. O que é que tem de valor aí? Manda. Nada. Rapaz, e a casa? A casa de mim aí é o mal de favor. E o senhor só tá sobrevivendo como? Só com a glória de Deus. Ó, meu irmão. Tá precisando o quê? Se o senhor não tem o valor pra pagar, tem que tá alguma coisa empenhada. Meu irmão, sai de perto de mim. Eu tô ficando nervoso, velho. Mas você tá bravo. Uma hora da tarde, eu trabalhando. Aí vem um ceboso desse. Ceboso. E não quer pagar. O que é ceboso aqui? O que é ceboso? Mindi? Tá precisando o quê? Desculpe. Desculpe. É porque eu chamo meus amigos assim. O quê? Eu sou teu amigo, meu irmão? Ó lá. Se o senhor não pagar, eu vou ter que tirar do meu bolso. Então tire do seu bolso, pô. Eu tava dormindo, meu irmão. Oxe, tá pensando o quê? Como é que vai ficar minha situação agora? A sua, sua, sua. A sua, sua aqui. Sai de perto de mim, pô. Eu tô longe. O quê? Como é que vai ficar minha situação agora? Vou ter que chamar a polícia? Oxe, chama quem você quiser, meu irmão. Se tu sair daqui vivo. Vai me matar? Por centinho. Já ameaça. Já ameaça. Tá pensando o quê aí? Ameaça e golpe. Meu irmão, sai de perto de mim, doido. Sai de perto de mim, meu irmão. Para de bater isso aqui, pelo amor de Deus. Meu ouvido tá doando já. O que é que eu vou fazer? Eu vou bater pra sempre. E eu quero saber. Olha, o senhor pagando todo mundo. Meu irmão, eu sou doido, meu irmão. Eu sou doido. É? Eu também. É? E um doido, eu sou doido. Eu também. Eu vou donar essa sua cabeça, doido. Ainda bem. Ah, não. Então, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar em acordo. Diga. Nós do Armazém Albuquerque. E eu sei de onde é essa desgraça, esse Albuquerque, meu irmão. Trabalhamos com acordo. Não, eu não quero acordo não, meu irmão. Eu quero que você tire essa merda daqui, porra. Como é que eu vou tirar? Tá tudo quebrado, meu irmão. Ô, gente. Que caco aqui. Eu dou a pá, quer a pá? Quero. Então, toma pá. Vai tirar. Não, não. Vamos fazer uma coisa. Diga. Eu vou ter que ligar pra polícia, ó. Se o senhor não quiser pagar. Vou ter que ligar pra dona da loja, que vai lhe processar. Ih, eu quero saber de loja, de polícia. Polícia. Eu quero saber de nada, não. Deve nada a ninguém, não, meu irmão. A gente vai ter que ir pra delegacia. Meu irmão, não deve nada a ninguém, não. Eu vou dar isso pra você, doido. Ô, ô. Ah, meu irmão, sai de perto de mim, doido. Tu tá deixando nervoso, meu irmão. Não precisa ficar batendo nessa palhação, não. O quê? Não fica batendo, não, pelo amor de Deus. O quê? Não fica... Meu irmão, eu tô ficando nervoso, velho. Eu tô ficando nervoso, velho. Eu tô ficando nervoso, velho. Não, meu irmão, nem cara eu tenho minha irmão. Você tem que ficar aí, vai ficar aqui. Vai, vai... sai de perto de mim. Sai de perto de mim! Dão, olha, olha... Não, 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 não. Tá bom, não. Tá bom, não. Vou chamar, vou chamar. Vai chamar quem? Eu! Vou chamar a polícia! A polícia! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou chamar a polícia. Sai de perto de mim, negão. Negão. Bora! Passa! Sai da minha casa! Salle da minha casa! Passe! Passa, meu irmão. Passe! Sai daqui, doido! Sai daqui. Pera aí, meu irmão. Poxa, sai daqui, doido. O senhor nem ofereceu um copo d'água. Que p*** de água, meu irmão. Nem água tem pra beber, meu irmão. Água não se nega, não. Não, eu não quero saber de p*** de água, não. Eu sofri pra botar assistindo aí. Meu irmão, eu quero saber de p***, meu irmão. Sai de perto de mim, velho. Não vai me dar o copo d'água, não? Vou dar p*** não é você, não. Sai de perto de mim. Por isso que tá aí, não tem nada na vida. Não tenho nada. Negando o copo d'água. Meu irmão, sai de perto de mim, doido. Vou chamar a polícia. Chama a polícia, isso é o que você quiser, hein? Agora... Não, 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 não. Chegou uma p***, uns dois aqui. Meteu uma p***, umas três aqui, eu tô vindo. Venha aqui resolver, porque eu vou matar esse teste, velho. Ó, amigo. Venha aqui resolver. Amigo. Chegou ele, ó, vem ele. Não, calma. Sai de perto de mim, doido. Tá falando com quem? Com a polícia? Não, eu tô falando com... Não quero saber o que eu tô falando. Eu tô falando com o diabo. Deixa o caminho de paz. Venha. Não quero saber, sai de perto de mim, doido. Deixa eu falar só um negócio pra gente resolver. Diga, diga. Pra gente resolver. Diga, ó, eu tô f*** de lá. Não, desliga aí, desliga aí. Peraí. Ó, eu tô tremendo, meu irmão, tô tremendo, eu tô... Ó, vamos fazer um negócio? Diga. Vamos fazer uma coisa? Diga. Ó, quebrou a p***, ó. Eu não quero saber o que quebrou, eu queria quebrar essa sua cabeça, meu irmão. Não sai apanhado, não. Pelo menos dá um burro aqui. O que é isso, meu irmão? Meu irmão, eu tô f***, eu tô nervoso, eu tô tremendo, velho. O nome disso aqui? O nome disso aqui é como? É pá, ó lá. É pá, né? PÁ! É. Tô entendendo. É o nome daquilo ali, ó. O nome daquilo ali, ó. Pega o carro, velho. O câmera inteiro, pega a minha, velho. Tá sim, pá. Pega o carro, meu irmão. Pega o carro, velho. Pega o carro, velho. Pega o carro, meu irmão. Pega o carro, meu irmão. Porra, velho. Ei, ei. Tá bem agora, pai? Tá passando mal, hein? Tô passando mal, velho. Tô passando mal. Nossa, que nervosismo é esse, hein? O quê? A vontade é ter de matar, cara. Dona, não. Tá muito problema, hein? É, problema demais. Você tá descontando em mim, é? É, eu queria descontar, velho. Descontou. Não, 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 descontei nada. Tu é doido se eu pego isso aqui, ó. Olha, a pá quebrou. Eu queria quebrar em tua, a pá quebrou. Dá uma olhada. Eu entrei ali no teu portão porque tava aberto. Foi? Tava acostado, na verdade. Aí eu vi que tua casa dava pra fazer a pegadinha. Eu vim e entrou aqui e não tem ninguém. Tava dormindo, foi? Pô, velho. Tava dormindo, meu irmão. Dormindo? Caramba, meu irmão. Desculpa. Ei, meu irmão. Desculpa por ter entrado dentro da tua casa que você tá pegadinho ali. Mas é tranquilo, coloca lá. Não, coloca, coloca. No YouTube? Eu já fiz, né? Agora já era, né? Já fui. Já tá dentro. Já tá dentro, já entrou, né? Já entrou. Já foi, né? Já fui. Tamo junto, então. Então vamos colocar lá. Se quiser acompanhar o nome do canal, é Gessa Albuquerque. Gessa Albuquerque? Gessa tá perto. Eu só vou botar lá no YouTube. Tá bom. E as telhas aí a gente vai tirar agora, né? Vai. Quebra-se tudinho aí. Agora a gente barra. Tamo junto. Dá um chozinho ali, ó. Alô, seu sacala. Tô aqui pra mandar um recado rápido pra você que quer fazer o Arenda, o Pirão, o Mone, o Faz-me Rir. Gente, eu tô aqui pra falar da Blaze, tá? Mas é só pra você que é maior de 18 anos. Pra você depositar, você vem aqui nesse botão vermelhozinho que vai ter várias opções, como cartão de crédito, PicPay, transferência bancária, Skrill, X-Rill, enfim. Todas as opções, você vai lá, escolhe a sua melhor opção e só vai, tá? Galera, tô aqui na Double. Bom, já saiu dois pretos, eu vou botar 9 mil, que eu tava na minha conta com 12 mil, que vai sair o vermelho. Agora, se não sair o vermelho, vai ser sacanagem. Vai ser, não, não. Não é possível. Nove conto, eu vou ganhar 18. Vou dobrar. Vermelho, 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 vermelho. Mano, vai pra dezembro. 21. Boa! Agora eu vou sacar, né? Porque eu não sou besta. Então é isso, gente. Escreva-se na Blaze com meu código e receba um bônus de boas-vindas, tá? Só vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri